Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês, diretamente aqui do Modo 100 de Santa Cruz. Eu estou aqui no setor amarelo, gente. E eu vim até a LN Confecções, gente. A LN Confecções trabalha aqui com coleção incrível aqui na Moda Feminina. Vamos conferir o vídeo comigo. Ficar até o finalzinho. Desde já convido a vocês a se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho pra sempre estar aqui por dentro das novidades. Sempre estou trazendo novidades diretamente para os fabricantes de Pernambuco. Olha só, gente. E aqui está o dono da mercadoria, que é Nazaré. Bom dia, amiga. Bom dia. Amiga, você envia pra qualquer lugar do Brasil? Excursões, transportadoras. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças, né? Faço correios? Faço também. Correios, excursões e transportadoras a partir de 10 peças, né? Então vamos conferir aqui as mercadorias que ela tem pra vocês, gente. Iniciando, vamos mostrando as calças, né, amiga? Fica de quanto as calças? Essa aqui é a Capri. Essa da Trini, a atacada, ela fica 23. 23. E varejo 22. Olha só, gente. Aqui é as calças Capri, né, amiga? Elas são em Begaline, né? Em Begaline. Em Begaline. Fica de 20 reais no atacado e 23 reais varejo. Isso. Muito bom. Ela tem várias cores. Acho que numeração, amiga, assim, tamanho. Essa aqui eu tenho ela do N ao XGG. Muito bom. Do Ema até um extra G. Ela também trabalha com as calças em Begaline. Que fica de quanto, amiga? A calça Jogue, né? A calça Jogue, né? A calça Jogue, em atacado, 23. 25, 25, a varejo. Certo. 25 varejo e 23 reais no atacado. Calça em Begaline Jogue. Essas aqui são a Capri, né? É a Capri. Que a gente mostrou porque ela tem até um extra G e fica de 20 reais no atacado, né? Sim. E 23 reais no varejo. Certo. Essas aqui são outros modelos de calça, que são modelinhos Jogue, né? Essa daqui não. Essa aqui é a Begaline com laço. Certo. Esse aqui é o modelinho, Begaline com laço. Fica o mesmo valor? Fica 23 em atacado. Certo. 25 varejo. 25 varejo e 23 atacado. O tamanho P, M e G nesse preço. GG, ela fica de 25 no atacado. 28 no varejo, né? No varejo. Muito bom. Essa aqui ela vem com faixazinha, né? Com faixazinha. Linda, ela é com faixazinha. Essa daqui é o crope, crofinho, é o tamanho G+. Certo. Essa daqui ela fica de 15 em atacado e 18 no varejo. Certo. 15 reais no atacado, 18 no varejo. Um cropezinho, né? O outro modelinho, M, ele fica de 12 reais em atacado e 13 no varejo. Cropezinho fica 12 atacado, 13 no varejo. Ele é um tamanho M, né? Um tamanho M. E eles são em Begaline. Em Begaline. Aí todos esses modelinhos vocês têm? Esse aqui, ele fica também no mesmo preço. Esse modelinho, né? De 15 em atacado. Certo. E 18 no varejo. Muito bom. 15 atacado e 18 no varejo. Tamanho plus. Eu vou ter esse modelo e esse no varejo. Certo. Tamanho plus, ela tem esse modelinho. Olha, gente. Como tá lindo. Modelinho. Tamanho plus, ela tem esse. E tem esse outro modelinho aqui, que é um amarelinho. Também tem no tamanho plus. Certo? Esses outros modelos aqui é um tamanho M. Olha só. Tem vários modelinhos também, no tamanho M. Begaline, certo? Aí aqui são as calças, gente. Olha só. Aí as calças é o valor que a gente mostrou, né, amiga? É o mesmo. O mesmo valor, que é as calças Capri. Fica de 20 reais no atacado, 23 no varejo. E as calças Jogue, fica de? De 23 em atacado e 25 no varejo. Certo. Aí laço, do mesmo jeito também. Todas em bem-alhejo. Certo. O laço fica o mesmo valor. E todas elas são em Begaline. Um Begaline muito bom, né, amiga? É, com algodão. Esse é o Begaline. Ele não tem foliesque, não. Certo. Ele é com algodão. Begaline com algodão, que é um dos melhores. Gente, olha só, gente. Que lindo, ó. Aí dá pra fazer até o conjunto, né, amiga? Comprou o conjunto. Sim, tem conjunto também. O conjunto fica de quanto? No conjunto, no caso da... O topzinho fica de? Esse daqui, ele fica de... Vamos botar de 15 de ato. Olha só, gente. O conjuntinho em atacado, a calça, né? Com o topzinho fica de 38 reais, porque é o tamanho plus, né? O tamanho plus. Tamanho plus, o conjunto fica de 38. E o conjunto M? O conjunto... Olha só, gente. Tem que ficar ótimo, né, amiga? Por quê? Faz separado, vem separado. As calças, os top. E vem do conjunto. Vocês entrando em contato, ela vai mostrar pro pessoal as cores disponíveis, né, amiga? Isso. Porque é o topzinho, o tamanho M. Fica de quanto, amigo, o top? O topzinho fica em atacado. Fica de 13. 13 reais no atacado, o tamanho, viu, gente? Tamanho M. E as calças? No atacado fica 23. 23 reais no atacado. Então, dá pra vocês fazer também conjunto e comprar separado, né, amiga? Sim. Entre em contato com ela, gente, pra vocês adquirirem, estocar a loja, porque tá muito bom. Aqui eu já mostrei essa amiga aqui no canal. Ela entrega tudo certinho, viu? Os apps pra contato dela é 819-8324-8360, certo? Vendas presenciais aqui no setor amarelo do Modo Centro e na Rua B, Box 81, né, amiga? Isso. E faz a entrega, a excursão, transportadora, pra correr o chambém. Correr o chambém. Correr o chambém. Então, não percam tempo. Entre em contato com ela e garanto já de vocês, porque tá valendo muito a pena. Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Toca a loja, porque tá muito bom o preço, hein? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.